Olha Gabriel, nós estamos aqui na ETA 2 e nos últimos dias essa situação acabou surpreendendo. Na realidade, um desabamento, vamos dizer assim, acabou acontecendo. Logo aqui atrás a gente consegue ter uma dimensão desse problema. Nas imagens do Madison é possível observar isso. Na realidade, devido às movimentações de solo, a estrutura da ETA 2, ela que abastece completamente o segundo distrito, acabou sendo extremamente afetada. Observe a destruição, observe aqui que parte já está completamente danificada. Ainda assim, a ETA continua a funcionar, como eu mencionei, porque ela abastece mais de 60% de Rio Branco. Contando com todo o segundo distrito, quanto também alguns outros bairros, poucos do primeiro distrito, mas 100% do segundo distrito aqui de Rio Branco. Nós conversamos com o presidente do Saeb, Enoque Pereira, ele deu detalhes a respeito desse problema, que já haviam estudos que apontavam risco de desabamento aqui do local. Vejamos o que disse Enoque Pereira sobre essa atual situação aqui da ETA 2. Aqui é uma situação séria, grave mesmo, e não é de hoje, já tem alguns anos. Esses últimos três anos agravou mais, nessa alagação de 2024, que agravou mais ainda, o rio subiu muito rápido, desceu muito rápido, com isso encharcou o solo e puxou para o rio. A gente tem a estrutura aqui toda quebrada e a gente está quase em fase de pré-colapsar. Não colapsou ainda porque a gente conseguiu com o nosso equipamento, com a pouca estrutura que a gente tem, a gente conseguiu manter a vazão de tratamento. Nós estamos agora, daqui a um dia de semana, no máximo, tirando daqui a parte de água que é captada do rio e jogar mais aqui para o outro lado. Porque a estrutura aqui não está nos garantindo mais ficar aqui mais, assim, um mês, dois meses. Pode, daqui a uma semana, já colapsar. Mas estamos vendo essa situação enquanto sai o recurso do nosso emergencial, que é um valor até alto, mas que foi aprovado por Brasília em relação a reconhecer a emergência. E a gente espera só a liberação do recurso. Liberou o recurso, a gente faz uma situação já definitiva, praticamente, para que, no mínimo, em quatro, cinco anos, não tenha nenhum tipo de problema entre o rio e a ETA. Nós também conversamos, Gabriel, com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, que na manhã desta quinta-feira esteve aqui na ETA 2 fazendo uma visita. Ele falou a respeito dos projetos que já estão em andamento e das soluções que estão sendo buscadas para que esse problema atual seja resolvido antes que, de fato, essa situação piore. Isso daqui é uma coisa que há 20 anos quem mexe com essa área aqui vinha dizendo, olha, isso aqui vai dar problema, isso aqui já começou a dar problema. E, infelizmente, a bomba está explodindo na nossa mão. Mas eu tenho certeza absoluta que essa equipe guerreira do Saeb, a nossa Defesa Civil Municipal e toda a nossa equipe, o nosso empenho, se Deus quiser, não vamos ter essa bomba explodindo de uma vez. Ela está aqui. Uma bomba relógio, repara, que aqui já arrebentou tudo, caiu tudo. E nós estamos, então, decretamos situação de emergência. A Defesa Civil Nacional já reconheceu o nosso decreto de emergência e mandamos os nossos técnicos da Defesa Civil, juntamente com os técnicos do Saeb, preparar o projeto em Brasília. Está lá agora aguardando a aprovação do projeto, no valor de mais de R$ 17 milhões, para a gente resolver, pelo menos por algum tempo, esse problema aqui. Eu vou andar aqui, vou abrir espaço para o Maitsum mostrar. Esse ponto que nós estamos, olha o tanto que já cedeu. Isso daqui era uma passarela só. Esse ponto que nós estamos era aqui que ligava até a parte de maquinário, logo mais ali à frente. Era tudo padrão, tudo na mesma altura e olha o tanto que isso desabou nas últimas semanas. Problema sério. Esperamos que seja resolvido para que todas essas mais de 250 mil pessoas não sejam afetadas com a falta de água em casa. Com a imagem de Maitsum Oliveira, Luan Rodrigo, aqui da ETA 2, para o Gazeta Alerta.